Aos 36 anos, Renato era um homem forte. Gostava de aproveitar a vida com a família, os animais e de trabalhar. Em abril foi diagnosticado com Covid-19 e hoje a vida dele é assim, em cima da cama e sem movimentos do pescoço para baixo. Ana Maria, a esposa, é quem cuida dele o dia todo. O Renato ficou 90 dias internado, 63 deles na UTI. Na primeira semana de internação, ele sofreu uma parada cardíaca, então perdeu todos os movimentos. Ele era o único que trabalhava em casa. E agora, além das despesas de todos os meses, tem também gastos altíssimos com remédios. Já gastou mais de 10 mil. Agora tem esse medicamento, que é o antipiótico, que ele tem que tomar por 14 dias, ele custa 8.900. Thaís não consegue acreditar no que a Covid foi capaz de fazer com o cunhado. É surreal ver a situação de hoje, ver uma pessoa tão alegre, tão forte, tão autoastral, hoje em cima de uma cama, sem mexer nada, sem falar, sem poder comer. E para mim, assim, é inacreditável. Talvez a única coisa que possa ajudar o Renato seja um tratamento com células-tronco. O preço médio do procedimento gira em torno de 180 mil reais, porque é feito no exterior. Mas, por enquanto, a família está em busca de ajuda para pagar as contas básicas. A página no Instagram, Juntos pelo Renato, é para quem puder colaborar. Eu quero ver ele bem, eu quero uma qualidade de vida melhor para ele. Se tiver o alcance da medicina, de tudo, de Deus, a gente vai conseguir. A história serve também para mostrar o quanto não podemos subestimar a Covid-19. Que as pessoas abracem a causa do Renato, abracem a causa da Ana, que possam ajudar a família financeiramente, porque eles estão precisando. Também com boas vibrações. Nós queremos que as pessoas fiquem sabendo da história dele, para que as pessoas possam se conscientizar dessa doença, porque foi a Covid que causou tudo isso.